Acontece em tantas cidades e com tanta gente, basta o tempo fechar para as pessoas ficarem preocupadas com medo, medo da chuva e das consequências dela. Os pontos de alagamento são conhecidos, os perigos são muitos. E a coluna de Ciência e Tecnologia do Bom Dia traz hoje uma descoberta que pode diminuir o impacto de uma enchente. Vamos voltar a falar com o Márcio Gomes. Márcio Gomes, há pouco você estava em cima de uma passarela, mas você está exatamente onde agora? Oi Renata, oi Renata, amigos do Bom Dia Brasil. Eu estou na Praça da Bandeira, pertinho do centro da cidade do Rio de Janeiro, em cima das pistas da Avenida Radial Oeste, uma das principais ligações, Zona Norte, centro do Rio. Todo dia é essa movimentação aqui, milhares de carros indo para o centro, milhares de carros à tarde voltando para casa. Mas deixa eu dizer uma coisa, apesar de toda a importância dessa região, basta chover forte que toda essa região aqui vira um mar. A última vez foi em abril, as imagens são impressionantes, a água subiu muito rapidamente, dezenas de carros ficaram literalmente submersos e foi um transtorno, foi um prejuízo do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, a coluna Você Não Sabia, Mas Já Existe acompanhou durante meses a fase de testes de um produto desenvolvido pela Universidade de São Paulo. E hoje a gente já pode dizer, já pode apresentar esse produto, é um asfalto que absorve a água. Você não sabia, mas já existe. Do ponto de vista de um motorista, não tem nada melhor do que uma rua bem asfaltada, onde se roda macio, um tapete. Já para uma cidade... É aí que percebemos o problema. O tal tapete não deixa a água penetrar no solo. Começa formando poças, que acabam nos engolindo em alagamentos. Mas então, o que fazer em uma cidade grande? O trânsito cada vez mais pesado nos leva a regiões cada vez mais asfaltadas. E aí, o que era margem de rio e absorvia a água das chuvas, se transforma em pista de rolamento. Por isso, viemos conhecer a pesquisa desse professor do Departamento de Hidráulica da Universidade de São Paulo. Estuda a água, os mecanismos de um enchente. E depois de muita pesquisa, ele viu que a solução poderia estar exatamente no vilão. O asfalto seria um aliado para evitar o alagamento. A nossa ideia era poder absorver a água da chuva, no revestimento da pavimentação que se usa aí nas ruas, nos loteamentos, condomínios, estacionamentos. Absorver rapidamente essa água e permitir que ela pudesse ser armazenada na parte inferior do pavimento. Seja a estrada movimentada ou rua tranquila. Basicamente, a pavimentação é feita da mesma forma. Começando por cima, a pista. Uma camada de cerca de 5 centímetros, composta de pequenas pedras unidas pelo asfalto. Precisa ser bastante resistente para que o trânsito passe sem soltar qualquer pedaço. Logo abaixo, uma base. Uma camada mais espessa, de brita, rochas maiores. Essa base possui muitos espaços vazios que poderiam funcionar, como bem disse o professor, como um reservatório. Mas aí vem o problema. Como a superfície poderia deixar a água passar sem se tornar um piso frágil, quebradiço, frente a um trânsito mais pesado? Entrou em cena o laboratório de tecnologia de pavimentação da própria USP, ligado à engenharia de transporte. Aqui, unindo pedras, cal e asfalto, que serve de liga na mistura, foram produzidos diferentes pisos. Todas essas misturas asfálticas passaram por testes. Assim nasceu a CPA, camada porosa de asfalto. O asfalto absorvente é feito com pedras maiores, para que haja vazios entre elas. O projeto prevê até 25% de espaço para a água infiltrar. O que eu quero mostrar aqui é exatamente a amostra de asfalto, que absorve água e a que não absorve água, que é feita desses materiais mais de diferentes tamanhos e que é mais compacto. Nesse aqui, que a gente percebe que tem mais espaço, esse asfalto aqui, em que a água penetra, ele é tão resistente quanto este asfalto aqui, que as pedrinhas são mais juntas, mais coladas. Ele pode ter uma resistência boa, desde que se use um asfalto, que vai compor aí junto com as pedras, um asfalto bom, com maior resistência. Um asfalto com polímero, um asfalto com borracha. Então, em geral, nós utilizamos outros materiais que ajudam nessa maior resistência. A coluna você não sabia, mas já existe. É, antes de tudo, desconfiada. Por isso, a gente trouxe até aqui à USP esse caminhão-pipa. E com o auxílio dessa mangueira, a gente vai ver se realmente o piso é ou não absorvente. É ou não capaz de receber todo esse volume d'água aqui. Vamos jogar aqui, simulando uma chuva aqui. Segundo o professor, pode ser uma chuva de fim de tarde, uma chuva bem forte, típica das regiões tropicais que atingem as grandes cidades brasileiras. A gente está enxartando aqui o solo. E agora vamos tirar aqui para ver se essa água é ou não absorvida. Pode me ajudar aqui, chefe? Muito obrigado. Repare que rapidamente as pequenas poças d'água que havia aqui desaparecem. É interessante que fica só a impressão de que realmente está molhada a pista. Ela fica úmida, né? Exato. O asfalto está úmido, mas a água não encostou e já sumiu. Exatamente. Quer dizer, o volume de água que a gente jogou aqui, que tenha sido, sei lá, 3 mil litros d'água em cerca de 10 minutos. Em quanto tempo essa água vai cair, digamos, no córrego, no rio ou na rede de água pluvial? Bem, ela vai levar cerca de duas horas ou até mais três horas para começar a sair daqui, certo? E depois ela vai para o nosso sistema de drenagem aqui. Eu não saberia dizer exatamente esse tempo, mas só para sair da base do pavimento vai levar umas duas horas ou mais. A gente vai agora fazer o teste num pedaço de terreno que não tem esse asfalto poroso, não tem esse asfalto especial. Vamos jantar então. Mesma coisa, né? Vamos jogar bem errado aqui, ó. A água está empossada aqui. Repare só, nesses pontos. E o mais importante, veja o caminho que a água está fazendo, seguindo o declive da rua, indo em direção ao bueiro. Para o professor, aos poucos, em cada obra de recapiamento que fosse feita nas grandes cidades, poderia ir se trocando o asfalto velho por esse impermeável. Assim, em alguns anos, teríamos uma ferramenta a mais para combater o inimigo que tem hora certa para chegar. A verdade é que cada cidade, cada ponto de alagamento numa cidade, tem que encontrar a sua solução para o problema da enchente. Não necessariamente o asfalto absorvente vai servir aqui para a Praça da Bandeira, por exemplo. Mas uma informação muito importante que o professor nos passou. Esse piso absorvente, ele é capaz de receber mais água do que o terreno natural. A gente tem que lembrar que um piso gramado, uma areia, tem uma hora que encharca e começa a alagar. Esse piso absorvente tem muito espaço entre as pedras, muito espaço entre a brita, e por isso consegue absorver muita água. Renato, uma tremenda inovação, né? Pois é, mas a ideia desse asfalto especial, desse piso absorvente, é linda. Mas e o custo? Quanto é que custa isso? É mais caro, deve ser, né? Ele é mais caro, bem mais caro até, 25% a mais. Dizem que ele pode baratear à medida que mais pessoas vão usando, isso é até verdade. Mas é inviável você trocar o asfalto de uma cidade inteira. Mas vamos pensar numa coisa, um condomínio novo que surja, as ruas internas desse condomínio podem receber, ou poderiam receber, esse asfalto especial, um shopping center, que tem aquelas enormes áreas de estacionamento. Por que não usar esse asfalto especial? Vamos lembrar que um shopping é o quê? É um centro comercial cercado de cidade por todos os lados. Olha a contribuição que esse shopping poderia dar para pelo menos tentar reduzir o impacto de uma chuva forte, ou mesmo de uma enchente. Amigos, essa foi a coluna Você Não Sabia Mais Já Existe de hoje. Até a próxima.